Se você achar que no fundo do seu coração, assim, não é no fundo, que tem que ser um fundo do seu lado, o cara que não toca muito rápido. Não, já vai vir aí, é. Desculpe muito do seu coração. Só que você sabe, eu não sabe quem também tem isso. Você que não perguntou ainda. Ô, louco! O que você acha que a gente também tem que trocar o M pelo T? Tem a segurança! Foi eu mesmo? Então, acho que não, acho que uma poema aí já sabe quem você é. Você já sabe quem você é e quem você está anunciando? Eu sou... Eu sou... Não sei quem eu sou, dizer que... É isso? Aqui é a pergunta. E aí, vamos lá, vem lá... É, vamos lá. O que vocês estão fazendo de trocar o M pelo T? Pô, ó, pachá, ó… Faz o que? Enquirem. Deu o problema de se entender? Obrigado. . 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